Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília, onde a presidenta Admar Rousseff participa da cerimônia de entrega da 18ª edição da Ordem do Mérito Cultural. 41 pessoas vão receber a homenagem. A Ordem do Mérito Cultural é entregue no Dia Nacional da Cultura, comemorado em 5 de novembro, e é o maior prêmio da cultura nacional. Desde a criação da homenagem, em 1995, a Ordem do Mérito Cultural celebra um nome relevante da cultura brasileira. E em 2012, a personalidade homenageada como tema da Ordem do Mérito Cultural é o compositor popular e instrumentista Luiz Gonzaga, que neste ano, o Rei do Baião estaria comemorando 100 anos de nascimento. Nesse instante, convidamos para conduzir a entrega da Ordem do Mérito Cultural 2012, os atores Elisa Lucinda e José de Abreu. Aplausos. 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 Senhores e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2012, uma condecoração otorgada pelo Ministério da Cultura, conforme decreto 1711, de 22 de novembro de 1995, a personalidades, organizações, órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, que se destacaram por suas relevantes contribuições prestadas à cultura. Convidamos a ministra de Estado de Cultura, Marta Suplicy, para seu pronunciamento de abertura dessa cerimônia. Aplausos. 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 Filho, senhor ministro de Estado do Turismo, Castão Dias Vieira, senhor ministro do Estado de Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, senhor ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidenta da República, José Elito Carvalho, senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Relações, Ideli Salvat, senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, senador José Pimentel, senador Romero Juca, senhor Albino Rubim, secretário da Cultura do Estado da Bahia, senhora Nilton Pereira, secretário de Estado da Cultura do Distrito Federal, dirigentes do MINC e demais autoridades presentes, a todos os agradeciados da Ordem do Mérito Cultural de 2012 e a todos os membros da sociedade civil. Prezada senhora presidenta Dilma Rousseff, o Ministério da Cultura abriga o que o nosso povo tem de mais rico e mais emblemático na nossa nação. A dificuldade para a seleção dos homenageados para a Ordem do Mérito, num país com tantos talentos, é enorme, mas creio que contemplamos dentre eles alguns que já são consagrados pela população e outros já são notáveis pela atuação em seus segmentos. Nós dedicamos esse ano de 2012, como vocês puderam já observar na entrada, para fazer uma homenagem muito especial aos 100 anos deste grande músico Luiz Gonzaga. Hoje, senhora presidenta, apesar de ser um dia de festa, não poderia deixar de manifestar o nosso carinho à família da grande parceira do rei do Baião, Carmélia Alves, que faleceu esse sábado. Nascido em Exu, sertão de Pernambuco, Luiz Gonzaga conseguiu transmitir as agruras e a força do Nordeste para todo o Brasil. Nós queremos homenagear hoje o seu talento, a sua obra e os inúmeros ritmos, por ele impulsionados, e que hoje alegram as nossas vidas, como o Baião, música que acalentou tantos trabalhadores distantes de suas terras, canções e saudades que estão impregnados nas construções dos monumentos de Brasília. Acho que muitos lembram, que são desse momento, dessa época, dos trabalhadores construindo Brasília, a presidenta Corradinho de Pilha, e era o Baião, o Baião de Luiz Gonzaga, que está nesses muros todos. Hoje também homenageamos o presidente José Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras, que em 1986 abriu novo campo para a cultura brasileira ao criar a lei de incentivo, a lei Sarney, e que hoje é agraciada por vossa excelência com a grande cruz da cultura. Em cada momento e época, o seu desafio. Hoje a lei Sarney está em discussão no Senado, aliás, ainda está no Congresso, ainda está na Câmara e está indo para o Senado, esperamos no começo do ano, para ser aprimorada com o nome pró-cultura. Discute-se o vale-cultura, que possibilitará uma revolução através do incentivo fiscal, que permitirá ao trabalhador receber 50 reais do empregador para consumo em cultura. Vossa excelência já imaginou, e todos aqui, o impacto para as duas pontas. O cidadão que passa a ter acesso a algo que ele morreu de vontade de ter, mas que era muito difícil, e para os produtores de cultura, que terão novos consumidores, vai ser gigantesca emoção e uma grande transformação na cultura brasileira, para a cultura brasileira. Estamos também trabalhando a lei do direito autoral a ser encaminhada ao Congresso, estamos trabalhando com todos os cuidados e proteção ao direito de autor e modernidade necessária nesse mundo novo da internet. Além, senhora presidenta, dos céus das artes e esportes, que se espalharão por todo o Brasil no incentivo às mais diversas expressões artísticas. Bom, não menos importante também é a preparação para aproveitar essa oportunidade única que é a Copa e as Olimpíadas para apresentar para o mundo, e também para nós mesmos, a imensa diversidade cultural que é o nosso Brasil. Eu gostaria aqui de agradecer, por favor, por favor, eu gostaria que ficasse em pé, ele deve estar aqui presente, curador da exposição, o imaginário, ele é o curador da exposição, o imaginário do rei, que será aberta logo em seguida aqui no Palácio. Assim como Antônio Gilberto, por favor, que assina a direção artística dessa cerimônia, e agradecer a todos os funcionários da Cultura e da SECOM pela dedicação tão grande que fizeram esse evento acontecer. Quero dedicar uma palavra especial de agradecimento ao Zé de Abreu e à Elisa Lucinda, que graciosamente se dispuseram a apresentar os premiados de hoje. Também Elba Ramalho, Alceu Valença, Daniel Gonzaga e Miguel Proença, meus cumprimentos e obrigada pela presença e pela força e brilho que trazem a esse momento. Eu me sinto muito honrada, senhora presidenta, por receber das mãos da primeira mulher à frente do país a Grã-Cruz da Ordem do Mérito da Cultura e pela oportunidade de contribuir com seu governo para ampliar a todos os brasileiros o acesso ao patrimônio mais rico produzido por essa nação, que é a nossa arte e a nossa cultura. Obrigada. A Ordem do Mérito Cultural 2012 está homenageando um grande artista no ano de seu centenário de nascimento. Estamos falando de um artista que é a própria identidade cultural do Brasil, Luiz Gonzaga. Quero ser lembrado como um sanfoneiro que cantou o seu povo, que foi honesto, que criou seus filhos, que amou a vida, deixando um exemplo de trabalho, de paz e de amor. E Luiz Gonzaga, nosso Gonzaga, hoje é lembrado de inúmeras formas, mas todas refletindo a sua paixão pela música, pelo baião, pelo forró, pelo Brasil. Só acredito no céu da boca de onde sai o meu canto e meu sustento. Assim, Luiz Gonzaga se referia ao seu trabalho como compositor, músico, criador de um universo que refletia a vida do homem do sertão, do homem brasileiro. Para homenagear Luiz Gonzaga, convidamos Elba Ramalho, Daniel Gonzaga, Chambinho do Acordeon e Miguel Proença ao piano para apresentarem o maior sucesso de Gonzagão e Humberto Teixeira, Asa Branca. Asa Branca 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 filho para receber a insígnia da ordem das mãos do senador José Sarney. Convidamos a senhora presidenta da República e os integrantes do palco a acompanharem a entrega das insígnias. Na classe Gran Cruz, foram agraciadas com a Ordem do Mérito Cultural 2012 as seguintes personalidades. Abelardo da Hora, escritor, pintor, desenhista, gravurista e ceramista pernambucano, que receberá sua insígnia da ordem das mãos da ministra Marta Suplicy. Você acompanha a cerimônia de entrega da 18ª edição da Ordem do Mérito Cultural. no Palácio do Planalto, em Brasília. A Ordem do Mérito Cultural é uma condecoração otorgada pelo Ministério da Cultura a pessoas e instituições que contribuíram para a cultura brasileira. Ele contou que chamou a presidenta de companheira e quis contar que teve 72 prisões políticas no currículo. A Mácio Mazaropi, em Memóriam. Convidamos o senhor João Romã Neto... Convidamos o senhor João Romã Neto, diretor do Museu Mazaropi, para receber a insígnia da Ordem das mãos do ministro da Educação. Os filmes de Mazaropi abordavam o racismo, a religião, a política e a ecologia. Era conhecido como um ator que falava a língua do povo e foi um grande sucesso de público em sua época. Dêner Pamplona de Abreu, em Memória. O nosso Dêner, né? Estilista que marcou a moda nacional, foi pioneiro da alta costura no Brasil. Representando Dêner, convidamos a sua filha, senhora Maria Leopoldina Esplendor e Pamplona de Abreu, para receber a insígnia da Ordem das mãos do senador José Sarney. Aplausos 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 Apresentadora de televisão, cantora, atriz e humorista, é considerada a rainha da televisão brasileira. Representando Hebe Camargo, chamamos seu filho, o senhor Marcelo Camargo, para receber a insígnia da Ordem das mãos da ministra Marta Suplicy. Aplausos 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 O nosso próximo agraciado é o nosso Erivelto Martins, em memória. Aplausos Compositor e cantor, marcou a música brasileira com seu trabalho desenvolvido nos anos 30 e 40. Representando Erivelto Martins, convidamos a sua filha, atriz, senhora Yasanã Martins, para receber a insígnia da Ordem das mãos da senhora Presidenta da República. Dona Ifigênia, em memória, representando a senhora Ifigênia Rosa de Oliveira, convidamos a senhora Regina Aparecida Pereira, esposa do neto da homenageada, para receber a insígnia da Ordem das mãos do senador José Sarney. Parteira, benzedeira da comunidade e da região do Quilombo do Cafundó, no interior paulista, foi responsável pela criação da Festa de Santa Cruz, considerada uma das tradições da região. O filho da Dalva, meu caro colega da TV Globo, filho de Erivelto Martins, implantou a Globo Internacional. Eu vou voltar a chamar, então, por favor, a senhora Ifigênia. Agora, representando a senhora Ifigênia Rosa de Oliveira, convidamos a senhora Regina Aparecida Pereira, esposa do neto da homenageada, para receber a insígnia da Ordem das mãos do senador José Sarney. Parteira, benzedeira da comunidade e da região do Quilombo do Cafundó, no interior paulista, foi responsável pela criação da Festa de Santa Cruz, considerada uma das tradições da região. Mário Schemberg, em memória, representando o Mário Schemberg. Devagar. Bom, agora o nosso Mário Schemberg. Representando o Mário Schemberg, convidamos a senhora Ana Clara Guerrini Schemberg, sua filha, para receber a insígnia da Ordem das mãos do ministro Aloysio Mercadante. Físico, político e crítico de arte, um apaixonado pelo conhecimento e pela descoberta, dedicou sua vida à ciência e às artes. Orlando Orfei. Orlando Orfei receberá a sua insígnia da Ordem das mãos da Presidenta da República. Domador, pintor, escritor, dublê de cinema e televisão, empresário, diretor assistente, músico. Todo mundo de pé, ó. Orlando Orfei exerceu vários ofícios como circense e se destacou como um dos melhores profissionais do mundo. Homenageamos agora o nosso queridíssimo Paulo Goulart. Desejamos saúde ao Paulo Goulart. Convidamos ao palco o seu filho, senhor Paulo Goulart, filho, para receber a insígnia da Ordem das mãos do ministro Aloysio Mercadante. Aplausos Mais um grande companheiro. Plínio Marcos, em memória. Convidamos a senhora Ana Carmelita Martins de Barros, sua filha, para receber a insígnia da Ordem das mãos da ministra Marta Suplicy. Plínio Marcos foi dramaturgo, ator, jornalista, tarólogo, camelô de seus próprios livros, técnico da extinta TV Tupi de São Paulo, jogador de futebol e palhaço. Altrã Dourado, em memória. Um dos maiores e mais importantes ficcionistas da literatura do país e um dos escritores mais premiados do Brasil. Representando Altrã Dourado, convidamos a senhora Inês Altrã Dourado Barbosa, sua filha, para receber a insígnia da Ordem das mãos da senhora Presidenta da República. Na classe comendador, foram agraciadas com a Ordem do Mérito Cultural 2012, as seguintes personalidades. Agnaldo Silva, dramaturgo, jornalista, escritor, considerado pelo público e crítica, um dos maiores novelistas da televisão brasileira. Agnaldo não pôde comparecer por motivos de saúde para receber a sua insígnia da Ordem. E, para receber a sua insígnia, chamamos ao palco o nosso, nem sei o que dizer, Alceu Valença. Alceu Valença é cantor, cantor e compositor, conseguiu dar nova vida a uma gama de ritmos regionais, como o baião, o coco, a toada, o maracatu, o frevo, caboclinhos, emboladas e repentes. Sua base estética está fixada no Nordeste. Alceu Valença! O Alceu pediu para avisar. O Alceu pediu para avisar, ele iria cantar, ele iria cantar aqui com a Elba, mas hoje ele acordou gripado, sem voz. Já a Elba disse que é puramente emocional, que ele afinou. Amarilu, é. Aqui, aqui, vem, vem. Eu recebo ele, o Zonjaga, a voz minha que não estava boa, mas a dele dá para poder falar, tá? Mas a Branca, eu estou adorando esse prêmio, que foi feito em meu nome, não é? Porque eu sou o Luiz Zonjaga, é que eu estou recebendo ele. Ah, é? Ah, tá. Incorporado! Incorporou, incorporou. Almir Suruí, que receberá sua insígnia da Ordem das Mãos do Ministro Aloysio Mercadante. O cacique Almir Suruí realizou várias ações de preservação das terras e desenvolvimento sustentável da comunidade indígena, sendo capaz de criar alianças entre os índios mais velhos e a nova geração para mediar a chegada de novas tecnologias. Carlos Lemos, arquiteto, professor e artista plástico, destacou-se pela vasta obra sobre arquitetura brasileira. Receberá sua insígnia da Ordem das Mãos da Senhora Presidenta da República. Fotografia, fotografia. E agora a nossa queridíssima Elba Ramalho. Elba receberá sua insígnia da Ordem das Mãos da Ministra Marta Suplicy. Elba Ramalho é considerada uma das principais intérpretes da música brasileira. Ao longo de sua carreira, gravou 29 discos, participou de sete filmes e inúmeros trabalhos no teatro e na televisão. Bom, então você foi de Elba, né Zé de Abreu? Depois de Elba? Eu vou de Fafá de Belém! Sim! A cantora Fafá de Belém receberá a insígnia da Ordem das Mãos da Senhora Presidenta da República. Lançou-se o primeiro grande sucesso, Filho da Bahia, em 1975. E está entre as maiores intérpretes da música popular brasileira. Ismael Xavier, ensaísta, crítico de cinema, professor, escritor e Ph.D. em cinema. Ismael receberá sua insígnia da Ordem das Mãos do Senador José Sarney. Fotografia... Essa nossa festa da cultura está muito chique mesmo. Tenho a honra... Tenho a honra... Tenho a honra de chamar ao palco a nossa queridíssima, Marieta Severo! Receberá sua insígnia da ordem das mãos da Presidenta da República. Atriz de teatro, cinema e televisão, seu nome está ligado a trabalhos muito marcantes da nossa cultura. Milton Guran. Milton Guran, receberá sua insígnia da ordem das mãos da Senhora Presidenta da República. Milton Guran é antropólogo, fotógrafo, professor e pesquisador do Laboratório de História Oral da Universidade Fluminense e coordenador da FotoRio. Milton Guran. Receberá a insígnia das mãos da Senhora Presidenta da República. Aplausos. Aplausos. Chamamos agora a senhora Raquel Trindade, que receberá sua insígnia na ordem das mãos da ministra Marta Suplicy. Nossa querida filha do grande poeta Solano Trindade, considerada uma das maiores memórias vivas no Brasil, Raquel Trindade é ativista da cultura negra, artista plástica, poeta, dançarina, coreógrafa e terapeuta ocupacional. Rosemarie Muraro. A escritora Rosemarie Muraro é pioneira do movimento feminista no Brasil. Sua personalidade singular deu-lhe força e determinação para tornar-se uma das mais brilhantes intelectuais do nosso tempo. Representando Rosemarie Muraro, convidamos sua filha, a senhora Tânia Maria Muraro, a receber a insígnia da ordem das mãos da senhora Presidenta da República. Aplausos. 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 A Rosemarie enviou uma carta à Presidenta da República, aos senhores ministros, a todos os presentes, justificando a sua ausência e agradecendo o prêmio. Muito obrigado. A carta será encaminhada, excelentíssima senhora Presidenta da República. Bom, homenageamos agora o nosso queridíssimo pioneiro Silvio Santos. Empresário, animador e radialista, formou o Sistema Brasileiro de Televisão SBT. O senhor Daniel Isadierro receberá a insígnia da ordem das mãos da Ministra da Cultura, Marta Suplicy. Na classe cavaleiro, foram agraciados com a ordem do mérito cultural as seguintes personalidades. Ana Muilaert, diretora, roteirista da nova geração vinda do curta-metragem, ministra aulas de roteiro e é autora de livros infantis. Receberá a sua insígnia da ordem das mãos do senador José Sarney. chamamos ao palco esse grande contador de história que nos emociona mais uma vez com o senhor Gonzaga. Breno Silveira. Fotógrafo, diretor e cineasta, receberá a sua insígnia da ordem das mãos do ministro Aloysio Mercadante. O Breno, no primeiro filme, colocou os dois filhos de Francisco, milhões de espectadores do cinema. Um colega nosso falou, você nunca mais vai conseguir fazer isso de novo, no primeiro filme, botar tanta gente. Parece que o Gonzaga está indo pelo mesmo caminho dos dois filhos de Francisco. De repente vai quebrar seu próprio recorde, né, Breno? Cleodes Maria Piazza Júlio Ribeiro, que receberá a sua insígnia da ordem das mãos da ministra Marta Suplicy. Cleodes Maria Piazza Júlio Ribeiro é diretora do Instituto Memória Histórica e Cultural do Rio Grande do Sul. Coordenou diversos projetos de resgate do patrimônio cultural. chamamos Felipe Schaedler, que receberá a sua insígnia da ordem das mãos da senhora presidenta da República. Com seu trabalho dedicado à culinária da Amazônia, Felipe Schaedler promove a difusão da cozinha típica dessa região, misturando ingredientes indígenas e caboclos. Irmãos Campana, Humberto e Fernando Piva Campana receberão a insígnia da ordem das mãos da ministra Marta Suplicy. Os irmãos Campana... Os irmãos Campana, há mais de 20 anos, criam peças e objetos reaproveitando diversos tipos de materiais. Com obras expostas nos principais museus do mundo, hoje são reconhecidos pela crítica especializada como designers de maior criatividade nesse início de século. chamamos agora Isaii Weinfeld, premiado arquiteto, professor, diretor de cinema, cenógrafo e designer de imobiliário. Receberá a sua insígnia da ordem das mãos do ministro Aluísio Mercadante. Marta Medeiros, colunista do jornal Zero Hora, escritora, seus livros têm alcançado grande sucesso junto ao público e crítica. Receberá a sua insígnia da ordem das mãos do senador José Sarney. Entre outras obras, a que originou a peça teatral Divã e o filme Divã. É Divã ou Divã? Tem Doidas e Nunca Fui Santa também. Certo, Doidas e Santas da... Chamamos ao palco o senhor Miguel Chicaoca, que receberá a sua insígnia da ordem das mãos da ministra Marta Suplicy. O fotógrafo Miguel Chicaoca dedica-se atualmente também ao ensino da fotografia. Foi responsável por projetos de grande influência no norte do Brasil, como a oficina fotoativa e o sistema alternativo de exposições em praça pública. Esquenta, Regina Cazé. Atriz, diretora, autora, apresentadora de televisão, seu nome hoje está identificado com o povo, com a periferia. Receberá a sua insígnia da ordem das mãos da senhora presidenta da República. Aplausos 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 O senhor João Jorge Santos Rodrigues, presidente do bloco, recebendo a insígnia das mãos da ministra Marta Suplicy. Não. A gente recebeu. A foto oficial. Museu de Valores do Banco Central do Brasil, Brasília. Convidamos o senhor Geraldo Magela Siqueira, secretário executivo do Banco Central, para receber a insígnia da ordem das mãos do ministro Aloysio Mercadante. O acervo do Museu de Valores, localizado no edifício-sede do Banco Central, apresenta cerca de 125 mil peças brasileiras e estrangeiras, abrangendo dos mais antigos aos mais modernos meios de pagamento. Homenageamos a Escola de Dança e Integração Social da Criança e do Adolescente, Edisca, Fortaleza, Ceará. Representando a Edisca, convidamos a senhora Dora Isabel do Araújo Andrade, diretora-geral, a receber a insígnia da ordem das mãos da senhora presidenta da República. Promove a arte e a cultura por meio da dança, com crianças e adolescentes em situação de risco social, na faixa etária de 7 a 17 anos. Fundação Municipal de Artes de Montenegro, Rio Grande do Sul, Fundarte. Convidamos a senhora Normélia Juliane Fahler, professora aposentada da fundação, para receber a insígnia da ordem das mãos do senador José Sarney. A Fundarte defende a inclusão cultural, buscando atender crianças em situação de vulnerabilidade social por meio do projeto Dançar, bem como nos projetos Cordas e Ação Comunitária. Museu Histórico Nacional. Convidamos a senhora Ruth Beatriz Silva Caldeira de Andrade, diretora substituta, a receber a insígnia da ordem das mãos do ministro Aloysio Mercadante. O Museu Histórico Nacional foi criado no centenário da independência do Brasil. Passados 90 anos, esse espaço, encravado no centro antigo do Rio de Janeiro, reúne um acervo de mais de 350 mil itens. Movimento Gay de Minas. Representando o Movimento Gay de Minas, chamamos o senhor Oswaldo Braga Jr., fundador do movimento, que irá receber a insígnia da ordem das mãos da ministra Marta Suplicy. O Movimento Gay de Minas trabalha para combater a homofobia, o ódio e a intolerância contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Homenageamos também... Deixa eu esperar um pouquinho. Homenageamos a Orquestra Popular da Bomba do Emetério. Convidamos o senhor Francisco Amâncio da Silva, maestro forró, para receber a insígnia da ordem das mãos da senhora Presidenta da República. A Orquestra Popular da Bomba do Emetério desenvolve seu trabalho focado na pesquisa, manutenção, releitura e interação entre vários ritmos e expressões musicais de Pernambuco, do Brasil e do mundo, trabalhando a formação profissional e cidadã como tema permanente nos seus ensaios. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a senhora Presidenta da República. Queria cumprimentar a todos os presentes e dizer que é um momento, assim, emocionante, importante, porque eu acredito que nós aqui estamos participando de uma celebração importante para o Brasil. Um país não pode ser só as necessidades materiais. Um país, ele se mobiliza por isso que está aqui, por nossas crenças, pela nossa arte, pela nossa cultura. Então, para mim, é um momento muito especial estar aqui hoje. Eu queria cumprimentar o nosso presidente do Senado Federal, José Sarney, hoje promovido à classe Gran Cruz da Ordem do Médio Cultural. Uma homenagem tardia, mas uma homenagem importante, porque o senador Sarney é o precursor da chamada Lei Rouanet. Na verdade, no início, Lei Sarney. Queria cumprimentar os ministros e as ministras de Estado aqui presentes, saudando dois ministros, a ministra da Cultura, senadora Marta Suplicy, e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores chefes de Estado, aliás, chefes de missões diplomáticas, acreditados junto ao meu governo. Cumprimentar os senadores José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional, Jim Argelo e Romero Juca. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores agraciados e representantes de personalidades e movimentos agraciados com a Ordem do Médio Cultural 2012. Queria cumprimentar meus caros Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga, a nossa querida, queridíssima Elba Ramalho, o Chambinho do Arcordeon e Miguel Proença, que apresentaram a Asa Branca, o maior sucesso de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Queria dizer que eu assisti o filme Gonzagão, de pai para filho, e que é um filme emocionante. O nosso ator, que representou Luiz Gonzaga, nos deu o imenso prazer aqui de interpretar uma das músicas mais bonitas, junto com a voz absolutamente fantástica da Elba, cantando Asa Branca. E por isso, eu acho que todos nós devemos nos preparar, porque é um filme de fato comovente. Queria cumprimentar de forma muito especial minha cara Elisa Lucinda e meu caro José de Abreu. Agradeço aos dois por esse ânimo especial que hoje essa cerimônia teve aqui no Palácio. E vou tentar, viu, José Abreu e Elisa Lucinda, trazer vocês mais vezes, porque o clima que vocês criam, de fato, é excepcional. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores produtores e representantes do meio cultural e artístico aqui presentes. Cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. A cada um dos agraciados eu quero dizer meu muito obrigado por ter comparecido a essa cerimônia e porque é um imenso prazer para mim começar a semana celebrando a cultura do nosso país. Eu tenho muitas razões e nós todos temos muitas razões para nos orgulhar da integridade, da riqueza e da diversidade da nossa cultura. E todos nós sabemos que um país tem na sua cultura o coração, o cerne da sua identidade. Não é possível que nós nos constituamos como nação se nós não compartilhamos uma mesma visão de mundo, mas uma mesma visão de mundo vista por prismas muito diferentes que hoje aqui foram expressos magistralmente por cada um de vocês. E para nós, para mim, para os ministros aqui presentes, para o senador Mercadante e para, especialmente, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, é uma grande honra receber no Dia Nacional da Cultura os agraciados com a ordem do mérito cultural. Esse, sem dúvida nenhuma, é um momento de reconhecimento. É um momento em que, em nome do governo brasileiro, nós reconhecemos tantos homens e tantas mulheres que contribuíram para o nosso país. É um momento também de aplauso, de aplauso do talento dessas personalidades que contribuíram com as suas vidas, com o seu talento, com as suas capacidades para a criação cultural no Brasil nas mais diversas áreas. A maioria dos agraciados de hoje continuam em plena atividade, nos encantando, trazendo justamente essa palavra mágica, que é o encantamento que eleva o nosso espírito, eleva a nossa alma e que enriquecem a nossa cultura. Alguns dos homenageados não estão mais em nosso convívio, mas deixaram um legado de criatividade, um legado que nos marca para sempre. A cultura tem essa capacidade de ser atemporal num certo sentido, ao mesmo tempo que reflete o tempo histórico melhor do que qualquer outra manifestação da atividade humana. Todos os homenageados, sem exceção, representam o melhor da nossa tradição e, ao mesmo tempo, da nossa vanguarda cultural. E não há nenhuma contradição no que estou dizendo. Tradição e contemporaneidade caracterizam riqueza cultural e andam juntas no trabalho dos nossos melhores artistas e criadores, os que estão aqui presentes e os que nós homenageamos em memória. A começar por Luiz Gonzaga, o artista que é o patrocinador, é o protetor dessa homenagem e que nós erguemos o nosso imenso apreço nessa edição da Ordem do Mérito Cultural. Esse extraordinário músico, ao cantar as tristezas e as alegrias do sertão, ajudou o brasileiro, a brasileira, a conhecer melhor o seu próprio país. Se sua obra se resumisse ao que foi apresentado aqui, a Asa Branca, já justificaria todas as nossas homenagens e todo o nosso reconhecimento. Mas Gonzagao fez muito mais. Nos deixou músicas eternas e nos marcou com forte sentimento de brasilidade. tornou o sertão nordestino, aquele sertão mais humilde num mundo universal. Quem de nós não se comoveu com a Sumpreto? Quem de nós não se agita na cadeira ao ouvir o chote das meninas? Qual de nós já não cantarolou muitas vezes versos como estes, que eu não tenho o talento... Eu não tenho o talento das nossas cantoras aqui presentes, mas que eu vou recitar para vocês. Minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. De uma forma ou de outra... Elba e Fafá, me desculpem. De uma forma ou de outra, eu acho que reflete o que acontece com todos nós quando andamos por este país. Luiz Gonzaga nos ensinou a entender melhor o Brasil, tal como Mazaropi, um dos agraciados de hoje. Ao condecorar Mazaropi, de certa forma, prestamos um tributo a nós mesmos, a nossa infância, ao condecorar Orlando Orfei, fazemos isso, as nossas raízes. Todos eles souberam amalgamar no personagem que caracterizaram o homem do campo, o pobre da periferia das grandes cidades, o brasileiro e as brasileiras que lutam pela vida sem perder o humor, o bom humor. O nosso povo, enfim, em toda a sua diversidade. Todos os agraciados hoje, com a ordem do mérito, foram escolhidos, porque fazem ou fizeram parte das nossas vidas, no sentido mais pleno da palavra. É como se nós o conhecêssemos. Eles têm para nós essa proximidade e esse distanciamento que só os artistas conseguem criar. É assim com Hebe Camargo, que nos deixou recentemente, depois de uma vida dedicada ao meio mais popular de acesso à cultura e à informação. Hebe praticamente inaugurou a televisão brasileira. Hebe, como tantos outros, não é, Regina? Entram nas nossas casas, entraram nas nossas casas e passaram por nossas vidas, e passam por nossas vidas, como se já fizessem parte da família. Também é assim com Jorge Amado, um dos mais lidos, traduzidos e reverenciados escritores brasileiros. Em sua obra, em sua própria história pessoal, a luta, o sincretismo e a diversidade do povo do Brasil se realizaram com talento e delicadeza em personagens inesquecíveis. Nos livros de Jorge Amado, assim como na obra de todos os homenageados de hoje, nós, brasileiros, nos reconhecemos como cidadãos, como povo com história, com hábitos e desejos em comum. Poderia falar dos méritos de todos os condecorados com a ordem do mérito cultural. Mas é mais importante reconhecer que todos nos ajudam a entender os símbolos, os sentidos, os dramas, as utopias, as necessidades, os pensamentos que nos identificam como povo. Um povo cujo temperamento é forjado em meio à diversidade e que, na imensa variedade de nossa cultura, encontra identidades e interesses em comum. E, por isso, mesmo capaz, e, por isso, intrinsecamente capaz de expressar valores universais. Sim, todos nós sabemos que a cultura brasileira é um mosaico muito rico de tradições, de manifestações, de criações e inovações de diferentes etnias e costumes na sua origem. É interessante que nós não temos um traço hegemônico e é muito bom que seja assim, impulsionada pela língua comum que nós compartilhamos. E pela origem desta língua portuguesa, nós fizemos dela uma nova língua, recebendo influências riquíssimas dos indígenas, dos africanos, dos nossos vizinhos de origem espanhola, dos europeus, dos italianos, alemães, franceses, búlgaros, dos árabes, dos judeus, dos palestinos e de vários povos asiáticos, japoneses, chineses, enfim, de uma parte expressiva da humanidade. Por isso, só podia dar certo. Poucos países do mundo tiveram tanta sorte e poucos povos do mundo receberam de maneira tão entranhada e definitiva e, ao mesmo tempo, generosa, o processo de miscigenação. Sobre o guarda-chuva unificador de uma língua comum e de uma história de convivência, nem sempre pacífica, vamos nos lembrar, entre os habitantes de diferentes regiões, mas, necessariamente, unificadora. A pluralidade e a diversidade são grandes trunfos de nossa formação como povo e como nação. Com a comenda que entregamos hoje, traduzimos em justo reconhecimento o papel desses artistas e criadores que nos honram, que mais que tudo nos emocionam, que mais que tudo nos fazem ver a vida de vários prismas e que garantem no processo de construção de uma identidade cultural que, ao mesmo tempo, é diversificada, singular, universal e única. O Brasil se fortalece nessas suas diferenças e no respeito que soubemos ter por elas. Somos plurais em nossa cultura e temos o dever de continuar a sê-lo. Por quê? Aprendemos a conviver com nossa diversidade cultural e tirar dela o que pode haver de melhor para uma nação é que temos o privilégio de usufruir do trabalho de artistas e criadores de cultura talentosos como vocês. Os homenageados deste ano. Abelardo da Hora, a Seu Valença, Ana Mulaerte, Breno Silveira, Cacique Almir Suruí, Carlos Lemos, Cleodes Maria Piazza, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Felipe Schledler, Irmãos Campana, Humberto e Fernando, Isai Weinfeld, Ismael Xavier, Marieta Severo, Marta Medeiros, Miguel Chicaoca, Milton Gurã, Orlando Orfei, Raquel Trindade, Regina Casé, Silvio Santos. Ana Clara Guerrini Schemberg, filha de Mário Schemberg, Carmelita Martins de Barros, filha de Plínio Marcos, Cláudio Pesutti, sobrinho de Hebe Camargo, Inês Otran Dourado Barbosa, filha de Otran Dourado, João Jorge Amado, filho, neto de Jorge Amado, João Romão, neto, diretor do Museu Mazarop, representando aqui a homenagem ao Mazarop, Maria Leopoldina Esplendore Pamplona de Abreu, filha de Dêner Pamplona de Abreu, Paulo Afonso Miesa, filho, filho de Paulo Goulart, Regina Aparecida Pereira, esposa do neto da dona Ifigênia, Tânia Maria Muraro, filha de Rosemarie Guebara Muraro, Yasanã Regina Martins de Oliveira, filha de Erivelto Martins. Todos os representantes de movimentos e entidades aqui agraciadas. Do Bloco Afro Olodum, João Jorge Santos Rodrigues. Do Museu de Valores do Banco Central do Brasil, Geraldo Magela Siqueira. Da Escola de Dança e Integração Social da Criança e do Adolescente, Dória Isabel do Araújo Andrade. Da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, Rio Grande do Sul, Normélia Juliane Faller. Do Museu Histórico Nacional, Ruth Beatriz Silva Caldeira de Andrade. Do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga Júnior. Da Orquestra Popular da Bomba do Emetério. Francisco Amâncio da Silva, Maestro Forró. Todos vocês, sem exceção, muito obrigada por tudo aquilo que vocês fizeram e pelo que, com certeza, vão continuar a fazer pela alma brasileira. Ela precisa, tanto quanto cada um de nós necessita de um país que cresça, distribua renda. Nós também precisamos ter a alma sempre lavada e enxaguada. Parabéns a todos os agraciados. Obrigada. Obrigada. Gente, encerrando a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2012, Convidamos a todos para visitar a exposição O Imaginário do Rei, Visões do Universo, de Luiz Gonzaga, do curador Bené Fonteles, realizado pelo Ministério da Cultura e pela Funarte, no térreo do Palácio do Planalto. Aguardando os próximos convites, agradecemos a presença de todos. E desejamos uma boa tarde. Você acompanhou ao vivo a entrega da Ordem do Mérito Cultural no Palácio do Planalto, em Brasília. Na cerimônia, receberam medalhas, pessoas e instituições que contribuíram para a cultura do país. Desde a criação da homenagem, em 1995, a Ordem do Mérito Cultural celebra como tema o nome da cultura brasileira. Em 2012, o homenageado é o compositor popular e instrumentista Luiz Gonzaga. Neste ano, o Rei do Baião estaria comemorando 100 anos de nascimento. E nas 18 edições, já foram condecorados mais de 500 nomes da história e das artes brasileiras. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.